Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, né? Hoje, como é terça-feira, teve a primeira atualização massiva aí da temporada, né? Chegou muita coisa, muitos vazamentos. Mentira, né? Mas mentira, não teve nada hoje, né? Porque a temporada virou no domingo, então, claro, né? Que hoje não ia ter nada. Eu acho que só funciona assim, né? Tipo, a primeira terça-feira da temporada é a única terça que nunca tem nada, tá ligado? Mas fiquem ligados, né? Que a atualização massiva geralmente sim é na terça. Então, acho que na próxima semana também não vai ter atualização massiva, né? Mas pode chegar algumas coisas novas. Só daqui duas semanas, no caso, vai ter a primeira atualização massiva aqui da temporada 3, tá? De qualquer forma, né? Hoje, como é terça, sempre tem alguma coisinha, né? Seja anúncio, né? Seja algum mini vazamento. E hoje não foi diferente, né? Teve um anúncio oficial, então, da skin do Spider-Man Zero. Olhem só, mano, a skin. Fico com traje muito da hora, na minha opinião, tá ligado? Como eu tinha comentado, então, né? Essa aí é a primeira recompensa dos HQs, né? E da Marvel com o Fortnite, né? Agora a nova série de HQs. Se você, né? Comprou o HQ e tá esperando chegar ou já chegou, você já recebeu o código. É só você tá resgatando, então, a skin e sua mochila. Você consegue de graça na sua conta. E lembrando, então, né? Que as recompensas dos próximos HQs, vocês estão vendo aí na tela, tá? A gente vai ter, então, a próxima recompensa, o envelopamento, inspirado no Homem de Ferro. Depois, uma picareta do Wolverine. Depois, um spray, né? Que tem a ver com a guerra do ponto zero, né? Com esses HQs. E, por fim, vai ser uma tela de carregamento com esse tema. Só que um detalhe, o spray e a tela de carregamento não vão ser lançados na loja. Vão ser exclusivos dos quadrinhos. Agora, a skin do Homem-Aranha que eu mostrei ali pra vocês. O envelopamento do Iron Man e a picareta do Wolverine, as três primeiras recompensas, vão ser lançadas na loja também. Então, se você gostar dos itens, não precisa necessariamente comprar os HQs. Elas vão estar chegando na loja pra você poder comprar aí por V-Bucks, beleza? E julgando a aparência da skin do Spider-Man, manos, eu acho que vai ficar entre 1.500 e 2.000 V-Bucks. Acho que vai ser 2.000 V-Bucks, hein? Porque tá muito bonita, muito bem feita. E é que quem sabe, né? Que todo mundo gosta do Homem-Aranha. Então, né? Fique ligado. Se você curtiu, tá afim de pegar na loja, já vai preparando aí os V-Bucks. E uma parada importante pra ser comentado aqui também, né? Caso vocês não saibam ainda, é que até amanhã à noite vocês podem estar pegando um gesto completamente de graça. Que é esse gesto aí da tela, chamado Vibrando na Vibe, né? Que é o tema aí da temporada que o Games vai estar dando pra todo mundo. Que é acompanhar lives na Twitch, né? Com drop habilitado por pelo menos 30 minutos. Essa promoção, né? Vou dizer assim, vai até amanhã à noite, às 9 horas. Ou seja, não deixa pra última hora. Caso você não pegou ainda, né? É bom você pegar agora já, tá ligado? Entra na Twitch, vai em qualquer live de Fortnite, né? Que no título esteja escrito drop habilitado, drop on, né? Fica lá 30 minutos assistindo. E pronto, você consegue o gesto gratuito na sua conta. Lembrando que, claro, né? Você tem que estar com sua conta da Twitch vinculado aí com sua conta da Epic Games. E você não precisa necessariamente assistir 30 minutos se você não quiser, né? Se você, sei lá, tem outra coisa pra fazer. Só deixa lá, então, né? No seu PC aberto e tudo. Vai fazer outra coisa que vai contar também, né? Pra você pegar o gesto, então, né? Tá, eu aviso pra ninguém esquecer, né? Essa promoçãozinha do gesto grátis vai até amanhã, às 9 horas da noite. E, rapaziada, o assunto principal aqui do vídeo que eu quero discutir com vocês é sobre o sistema de XP dessa temporada. Bom, eu já comentei, né? Que o sistema em si não mudou, mas mudou bastante a quantidade de experiência que a Epic Games está cedendo em missões, em tarefas no jogo e tudo mais. Olhem só, eu já abri aqui o menu do jogo, né? Pra mostrar um pouco melhor aí pra vocês. Você deve estar se perguntando agora, né? Como assim, Vagabos? Tu falando de XP sendo que tu sempre tá nível baixo. Sim, é verdade. Só que aquele famoso ditado, né? Faça o que eu diga, não faça o que eu faço. E essa temporada, inclusive, eu mal tive tempo de jogar ainda, né? Mas, enfim. A gente pode ver, mano, que as tarefas semanais diminuiu a quantidade de XP que a gente ganha em cada missão. Antes era 20 mil, agora é 15 mil. É bastante diferença, tá? Isso muda muita coisa. Só que a Epic Games, né? Pra compensar um pouco, eles acabaram lançando nas tarefas da semana zero. Ou seja, a semana 1, né? Vai ser liberada na quinta-feira de manhã, né? Como de costume. Mas teve agora, né? Da semana zero, quando começou logo a temporada, né? Alguns desafios a mais pra você ganhar mais XP aí rapidamente. Só que mesmo assim, né? Não compensa porque agora é 5 mil a menos XP a cada missão, o que é muita coisa, tá? Tarefas cumulativas, a mesma coisa. Agora tá 5 mil. Antigamente era 7 mil. E, manos, isso faz muita diferença, tá? E um detalhe importante. Tarefa diária. Isso aqui não mudou, manos. Se você completar dar 3 missões diárias, você consegue 45 mil XP, né? E mais 1 mil de cada. Então, daria 48 mil aí no total. E claro, né? Vai liberando mais outras aí que você pode fazer, né? Tipo, ganhando 1 mil de cada. Que eu não recomendo você focar tanto assim em tarefa diária. Acho que fazendo as 3 pra ganhar 45 mil já tá bom, tá ligado? Porque o resto, 1 mil XP não é muito, né? E se você ficar ali focando muito, vai ficar um pouco até maçante a sua gameplay, tá ligado? E isso eu falo também pra missões acumulativas. Elas são importantes sim. Mas, ao mesmo tempo, boa parte delas você faz jogando normalmente. Não precisa se preocupar, tá ligado? Com exceção de agradecer o motorista. Essa aqui é a única que eu falo pra vocês. Toda partida lembra de agradecer o motorista. Deu, manos. O resto, não se preocupe com as missões acumulativas. Acho que só se tiver, tipo, mais pra metade da temporada, você vê que você tá muito lento. Aí você pode dar uma focada. Porque se você focar só nisso, a sua gameplay não vai ser divertida, tá? Você vai jogar só pra fazer missão. Isso não vai ser divertido. Então, consequentemente, não é uma parada que eu indico pra vocês. Então, primeiro, foque nas missões diárias. Elas não mudaram, estão muito boas. Missões semanais, apesar de terem diminuído, ainda dão muito XP. Então é bom também dar uma focada. E missões acumulativas, não foquem. Como eu disse, só foca ali no agradecer o motorista. Que o resto, boa parte pelo menos, vocês vão completar só jogando. Sem precisar focar. Só que uma parada muito interessante. Hoje, mano, os Epic Games já modificou a quantidade de XP que a gente ganha fazendo coisas na partida. Ou seja, abrindo baú, eliminação, abrindo caixa de munição. E isso é muito interessante, tá? A quantidade de XP foi dobrada nesse sentido. A galera reclamou que tava muito difícil de upar. Então, o Epic Games já fez essa mudança. E essa, com certeza, é uma dica super importante. Se você vê, por exemplo, uma caixa de munição ou um baú em cima de uma mesa, sempre tenta abrir o item, não tipo quebra a mesa ali. Porque você consegue bastante XP fazendo esse tipo de pequena ação na partida. Só que, como eu disse, o foco tá pras tarefas diárias. E outra coisa importante sobre isso, é que essa temporada vai durar mais do que a temporada passada. Essa temporada tá prevista pra terminar dia 17 de setembro. Ou seja, mais de 3 meses de duração. Temporada passada foi muito menos que isso. Ou seja, mais tempo de temporada, mais dias, mais missão diária pra fazer. E mais XP você consegue através delas, tá? E outra coisa que eu acho que eu não tinha falado, é que aumentou agora o XP necessário para cada nível. Antigamente era 75 mil, agora é 80 mil. Ou seja, dificultando mais ainda. Mas, como eu disse, o foco principal é tarefa diária. Fazer as 3 tarefas todo dia. Isso aqui é muito importante. Tarefa semanal também é super importante. Só que essas aqui a gente sabe, né? Que são tarefas cumulativas. Então, você pode deixar pro final da temporada. Se você puder completar tudo no final, também não vai ter problema. Mas é bom você fazendo conforme vai avançando as semanas. E, por fim, eu diria as tarefas cumulativas. Por quê, manos? Não porque elas são ruins. Muito pelo contrário. São tarefas que você consegue muito XP. Mas são tarefas estressantes ali, né? Então, como eu disse. É bom você focar só em jogar ali e se divertir. Que você vai fazer muitas delas meio que no automático. Tá? Claro, né? Quando aparecer algum bug de missão. Por exemplo, ontem eu mostrei bug lá do headshot no lobo. Aí sim, eu vou estar mostrando pra vocês. Porque aí é um tipo de método pra você fazer a missão muito rápido. Mas, de resto, né? Focar em tarefa diária é muito importante. Esse aqui acho que é o foco principal. Principalmente porque agora, né? Também a temporada vai durar bem mais do que a temporada passada, tá? E as coisas que eu falei na partida, eliminação, abrir baú, abrir cá de munição também é importante, né? Caso você nunca foi acostumado a fazer isso, né? Se você tá empenhado em passar o nível, é bom você focar também em abrir baú, né? Não quebrar e tudo. Porque você consegue bastante XP fazendo isso aí, tá? Mas então é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente embaixo, né? O que você achou dos assuntos que eu falei aqui. E se você curtiu o Spider-Man Zero, né? Que vai ser lançado aí a primeira recompensa dos HQs da Marvel com o Epic Games. Se você comprou o HQ, o que você achou desse skin? Uma recompensa que vale a pena? Ou você não curtiu tanto? Enfim, manos, comente aí a sua opinião. E claro, né? Se você gostou do vídeo, deixa o likezão porque me ajuda muito aí também. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. Eu fui!